Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo e eu queria primeiro agradecer o convite para falar com vocês um pouquinho sobre duas coisas que eu gosto bastante, que é caligrafia e Tolkien. Claro que esse vídeo é bastante introdutório, mas eu espero que vocês gostem. A primeira pergunta que a gente poderia fazer é o que é caligrafia? E a resposta é que caligrafia é uma arte. Ela é, como o nome já diz, a arte da bela escrita. Por isso é importante a gente lembrar que nem toda escrita é de natureza caligráfica, porque a caligrafia tem uma preocupação estética. Então o bilhete que eu rabisco e colo na geladeira, por exemplo, ele não necessariamente é caligráfico, embora ele possa ser. Também quando a gente fala, ah, sua caligrafia é bonita, isso soa um pouco redundante, porque em tese toda a caligrafia é bonita. E o que é que Tolkien tem a ver com isso? Bom, a gente sabe que desde muito jovem o Tolkien foi exposto à caligrafia. Os livros biográficos nos dizem que a mãe dele e o avô dele tinham uma aptidão caligráfica muito grande. Então o Tolkien, desde muito jovem, teve esse contato com a caligrafia. A gente vê em desenhos muito antigos dele que as legendas que ele fazia já mostravam esse talento precoce. E o Tolkien levou isso para a profissão dele. A gente sabe que o Tolkien era filólogo e ser filólogo implica também você mexer com manuscritos, no caso do Tolkien, manuscritos medievais. E ele precisava lançar mão de um conhecimento muito grande de uma ciência chamada paleografia, que é uma ciência afim da filologia. E a paleografia, ela procura descrever e decifrar e datar as escritas antigas e medievais e não medievais também. Então o Tolkien tinha que ter um olhar muito treinado para isso. Agora, o diferencial do Tolkien é que ele, de fato, pegava a caneta e ia lá escrever. Não é todo filólogo que faz isso. Então o Tolkien tinha um conhecimento em primeira mão de como era o ofício de um escriba ou de um copista. Outra pergunta que é muito pertinente é Será que é necessário estudar a caligrafia para compreender a obra do Tolkien? E é evidente que não. Não é necessário ou essencial. Mas eu acredito que estudar a caligrafia pode ser um facilitador para quem quer chegar ao Tolkien pela via filológica. O que é muito justo, porque, como eu disse, ele era filólogo. Então, por conta dos manuscritos, por conta da paleografia, estudar a caligrafia é algo que pode ser bastante proveitoso. E é claro, quem estuda as ilustrações do Tolkien não pode deixar de estudar a teoria caligráfica, porque as legendas das ilustrações, como eu falei, têm um aporte caligráfico formidável. Por fim, tem muita gente que estuda as línguas que o Tolkien inventou, então, quem estuda alto élfico e élfico cinzento fatalmente vai cair nos caracteres élficos. Por conta deles, estudar a caligrafia também pode ser bastante proveitoso e prazeroso. E é por isso que, se é necessário ou não estudar a caligrafia, depende daquela área do Tolkien que você quer estudar. Às vezes tem pessoas que estudam, sei lá, teologia, filosofia, geografia botânica. Então, pra quem estuda Tolkien através da filologia, a caligrafia pode ser bem legal. Também, uma coisa que é legal de dizer, onde é que se encontram peças caligráficas feitas pelo Tolkien? E tem bastante lugar, isso é. A gente encontra a caligrafia do Tolkien em muitos livros, o principal deles é, sem dúvida, o Hobbit. A gente tem os mapas, as ilustrações, que têm legendas muito bem feitas. Mas não só lá. Eu diria que o trabalho caligráfico do Tolkien mais longo, porque levou muito tempo pra ser completado. Sem dúvida, esse livro é As Cartas do Papai Noel. Aqui a gente tem uma variedade caligráfica muito grande, né? Porque cada personagem tem o seu próprio estilo de letra. O Urso Polar tem o traço mais grosso. O Papai Noel tem aquela letra bem tremida. O Elfo, o Wilber, secretário do Papai Noel, tem uma letra mais inclinada, fina, que lembra aquilo que a gente chama de cursiva Copperplate, também conhecida como letra de convite de casamento. Não era comum o Tolkien fazer esse tipo de letra, então, nas cartas do Papai Noel a gente tem um registro raro do Tolkien fazendo esse tipo de letra. A gente encontra também muito trabalho caligráfico do Tolkien, na série History of Middle-earth. O Christopher coloca no frontispício dos livros muitas páginas que o pai dele fez. E em outros livros ele também faz isso. Dois exemplos são The Fall of Arthur, que o Christopher coloca que é uma página escrita pelo pai dele. muito bonita, por sinal. Sigurd e Gudrun também tem uma página escrita pelo Tolkien que o Christopher colocou. E eu não posso deixar de mencionar também esse livro chamado Artist and Illustrator, que foi compilado pelo Andy Hammond e pela Christina Skoll. E aqui no finalzinho, eles dois colocam um apêndice sobre caligrafia. É um apêndice bem curto, são só duas páginas, mas como tudo que esses dois escreveram é impressionante. E é lógico que ao longo desse livro, nas ilustrações a gente consegue ver a caligrafia do Tolkien nas legendas que ele escreveu. Então, é só procurar, tem bastante coisa que vocês acham. E por fim, uma última pergunta que a gente pode se fazer é como que a gente descreve a caligrafia do Tolkien? E eu acho que a melhor palavra para se usar é chamar a caligrafia dele de híbrida, porque o Tolkien trouxe muitas referências antigas, medievais, não medievais, caligráficas, e fez tudo isso se conversar de maneira muito harmônica, muito bonita. E eu acho que isso é o que ele faz com a literatura dele também. São muitas referências que dividem ao mesmo palco e para a gente que olha de fora, o resultado é muito bonito. Então, eu acho que essa variedade que a gente vê na literatura, a gente encontra também na caligrafia do Tolkien. Bom, eu acho que é isso. Como eu disse, foi algo bastante introdutório, mas eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre caligrafia, sobre filologia e sobre Tolkien, é claro. Então, é isso. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.